Pés de calcinha Este menino órfão A dor invade Seu coração pedindo pau vai pela cidade Oh mãe Oh minha mãe A noite é longa e gelada Eu sem ti não sou ninguém Quem não tem mãe não tem nada Não despreita Escolha um portão Não se deita E tu rejeita Porque é Natal A noite avança E custa passar Sem esperança Pobre criança Pois eu chamar Oh mãe Oh minha mãe A noite é longa e gelada Eu sem ti não sou ninguém Quem não tem mãe não tem nada A noite é longa e gelada Eu sem ti não sou ninguém A noite é longa e gelada Minha mãe, a noite é longa e gelada, e eu sem que não sou ninguém. Minha mãe, a noite é longa e gelada, e eu sem que não sou ninguém.